Hoje eu acordei com vontade de te ver Já faz tanto tempo que até assusta Assusta não saber nada de você E não ter com quem falar de mim Eu mudei o meu cabelo Tatuei, troquei de cara e de amor Tenho alguns bons amigos Que ainda me sinto tão só Com a luz de Pedro Como aqueles que nós vivemos juntos Esquece o enredo Diz que ainda tem lugar pra nós Hoje eu acordei com vontade de te ver Já faz tanto tempo que até me derrubou E tempo do teu corpo e cada um do teu Há mais do que eu sei Tão vindo em mim Eu mudei, troquei de emprego Conheci outros lugares e flores Já não sou mais tão enredo Diz que ainda me sinto tão só Com a luz de Pedro Como aqueles que nós vivemos juntos Esquece o enredo Diz que ainda tem lugar pra nós Música 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 Amém. E se ainda tem lugar... E se ainda tem lugar... Para nós...